Quem disse que eu não queria, não sabia que um dia eu seria uma sereia sem cauda Porque incompleta é a palavra certa, tu serias o instrumento e eu seria a pauta Sem ter, eu tenho tido, e sem ver, eu tenho visto Esta é a palavra que rima com dor, ainda tenho medo de dizer amor Mas contigo, eu não digo, mas contigo, eu só sinto Mas sem ti, eu não vivo, mas sem ti, eu só deprimo Em dieta, dança Xanax, reza a Deus e peço que ele me levasse Só quando há dois, há tango, por isso se o menino dança, eu danço Supero, parto e quebro, ele errou onde eu impero Quem disse que eu não queria, não sabia que um dia eu seria uma sereia sem cauda Vou fazer acontecer para que me deixes fazer parte do teu ser Cabrar todas as regras que escreveste, pegar fogo aos poemas que bebeste Sou sádico e quero de presa a mim, porque é que te é difícil dizer os me que sim Quero saber o teu corpo de olhos vendados, deitados e luz em lençóis chuados Ficar de boca seca, assiando os teus beijos de pau de p*** Enquanto acaricio os teus cheios, não digas que não quando queres um sim Complicamos o que é fácil, não tem que ser assim A vida são dois dias, vamos aproveitar, quero-te a ti, ser pai E construir um lar na nossa cabana, voar, desvanecer Não sou louco, mas sinto-me alouquecer Sentindo o teu olhar, o teu calor Não sou o teu poeta, sou o nosso sonhador Não sou louco, mas sinto-me alouquecer Não sou louco, mas sinto-me a mão de escuro Não sou louco, mas sinto-me a mão de escuro Não, 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 não Obrigado.